Bom dia malta, estou aqui em Zurique e encontrei aqui um sítio que acho que vos digo, acho que vos vai agradar a todos, espero que gostem, deixe-lhe o like e compartilhe. Um Bugatti, dois Bugattis, três Bugattis lá dentro, foda-se, um dos novos golos, golos right, um Cabrio, outro, outro rosaiz, outro, o rosaiz, nada mais, tenho acabo. Outro, outro e sem destino. E agora, vamos passar à parte direita, vamos passar à parte direita. Um McLaren, dois McLaren's, três McLaren's, quatro McLaren's, cinco McLaren's. Seis McLaren's, sete McLaren's, oito McLaren's. Mas há mais, há mais, sim senhor. Isto é demais. Isto é demais. É uma coisa de uma coisa. E agora, um Bentley, dois Bentleys, três Bentleys, quatro Bentleys, cinco Bentleys, um Ferrari, um Chevrolet e mais dois Rolls Royce. Este é o GT3R. Este é o Speed. Este é o Speed. Um Speed Cabrio. Um de cinco portas. O mais bonito que cá está é este. Meu Deus. Meu Deus, essa senhora. Sim. Sim. Você pode ir para sempre para sempre. Por isso? E ao lado temos um... Meu Deus! Já ninguém me via mais O que é isso? O que é isso? E é assim pessoal Este foi o vídeo de hoje de manhã Que acordei disposto a fazer-vos uma surpresa Espero que gostem Há ali mais 3 dias Espero que gostem Não se esqueçam Deixem o like Partilhem Estamos juntos Tchau 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 Tchau